Olá pessoas, tudo bem? Tudo bem? Na videoaula anterior eu ensinei vocês a quebrar a página. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer um sumário automático. É muito fácil. Você só tem que marcar os títulos a partir do elemento textual, de acordo com a BNT. Ou seja, no nosso caso aqui, a gente vai marcar a partir da introdução. Tá bom? Então, os títulos, veja só, os títulos que tem apenas um número aqui, a capítulo 1, ele é chamado de nível 1. Então, você seleciona com o botão esquerdo do mouse, ou segura o shift, né? Você pode segurar o shift e também andar com a setinha para a esquerda aqui, ó. Se você pular, você anda com a direita. Aí você vem em referências, adicionar texto, nível 1. Aí você ajeita aqui com a regrinha, né, ó. Tá? Você pode já deixar, todos que for nível 1, vocês podem deixar já negrito, né? E por aqui, ó, cor preta. Pronto. Fica bonitinho, né? Vamos lá. Esse é o nível 1. Aí começou o capítulo 2. Você viu que, é... Eu vou pedir só para vocês depois, hoje, vocês vão colocar o título só a primeira letra maiúscula, tá vendo? Isso é de acordo com a BNT. Mas observem e se atentem à orientação da sua instituição, para ver se ele vai pedir tudo maiúsculo. Não há problema nenhum. É só seguir as orientações da instituição, tá? Eu estou colocando aqui de acordo com a BNT. Fique claro. Então, aqui seria... É como se fosse o capítulo 2 aqui, né? Então, você vai ter... Seleciona o texto, referências, adicionar texto, nível 1. Aí vem de novo aqui na reguinha, volta na página inicial, põe aqui cor preta, né? E deixa negrito, porque é nível 1. Vocês vão entender daqui a pouco que é nível 2 e nível 3. Que aí entra o subtítulo e subtítulo e subtítulo, tá? Uma outra coisa que eu também posso selecionar, gente, é dar o CTRL T aqui rapidinho, porque tem letra vermelha. E aperta aqui, ó. Vem na página inicial e põe a cor preta. Pronto. Não esqueçam não, tá? De pôr aqui a cor preta. Vamos lá. Aqui eu tenho o subtítulo. Olha que legal, ó. Aqui é o capítulo 2, então eu tenho o subtítulo do capítulo 2. É o 2.1, ó. Depois a gente também trabalha com a questão dos espaçamentos aí. Fiquem tranquilos, tá? Então, a gente vai deixar itálico. Vamos deixar itálico? A BNT não coloca se é negrito, se é itálico. A gente... Vamos colocar aqui o nível 1 é itálico e o nível 2... O nível 1 é negrito e o nível 2 e 3 a gente vai deixar como itálico, tá bom? Embora a BNT não peça isso, mas fica mais organizadinho. Esteticamente fica melhor, né? Vamos colocar, então, aqui referências, adicionar texto nível 2 agora. Por quê, professor? Tem dois números. Só isso, professor? Só isso. Tem dois números nível 2. Pronto, agora vai ficar fácil, ó. Então, aqui tem três números. Referências, adicionar texto nível 3. Certo? E como que eu sei que eu já fiz, ó? Ele fica já um negocinho aqui do lado, né? Mas se você apertar aqui e tentar fazer de novo, ó... Referências, adicionar texto nível 3. Certo? Vamos lá. Ainda tá no capítulo 2, né? Deixa eu ver. Isso, tá no capítulo 2. É um subtítulo do subtítulo do título aqui, né? Porque tá no nível 3. Tá tudo dentro do capítulo 2. Referências, nível 3. Tem três algarismos. Aqui... Vamos pôr um 2. É capítulo 2 aqui, né, gente? Não podemos esquecer. Passou batido, mas... Arrumamos já, né? Anda com a reguinha aqui, né, gente? Tá? Vem aqui embaixo do retângulo aqui. E anda pra alinhar. E põe itálico. Não podemos esquecer. Nível 3 e nível 2, itálico. Né? A gente tá colocando nos anteriores, sim. Aqui a mesma coisa. Nível 2, porque só tem dois algarismos aqui, ó. Então, referências, esse é o meu texto, nível 2. É negrito, nível 2? Não. Só o nível 1 que a gente escolheu como negrito, né? Vou deixar itálico. E depois a gente arruma os espaçamentos. Fiquem tranquilos, né? Ó. Tá vendo? Depois é só fazer assim. Mas aí depois a gente arruma. Tá? Vamos lá. Ainda tá no capítulo 2, né? Subtítulo do capítulo 2. Agora o capítulo 3. Então ele é um nível 1. Começa de novo o nível 1, porque mudou o capítulo. Ó. Tá? Arruma aqui a reguinha dele. Vem na página inicial, né? Grito. Olha que show de bola, né? Show de bola. Agora vai o capítulo 3.1. Seria nível 2. Senar texto, nível 2. Porque tem dois algarismos. Não é negrito. Vamos pôr ele... Pra diferenciar do título, né? Ele é um subtítulo. Então põe em itálico. Tá? Aí eu vou pedir pra vocês aqui... Já é o capítulo 4, é isso? Já tá indo pro capítulo 4. Então aqui é um novo título. Então o que passa é nível 1 de novo. Nível 1. Mexe na reguinha aqui pra alinhar já, pra não esquecer, né? Negrito. Ótimo. Agora eu vou ver o... Ó, 4.1. É um subtítulo. Então põe... Referências. Eu tô bem repetitivo mesmo. Eu preciso aprender. Nível 2. Só que aí vamos... Como é nível 2 e 3, vamos pôr itálico. Tá bom? Vamos lá. Agora tem um subtítulo de nível 3. Porque tem três algarismos. Um, dois, três. Referências. Nível 3. Eu vou andar com a reguinha aqui, só pra ficar junto. Depois arruma o tamanho da letra. Arruma tudo depois, tá, gente? Primeiramente, vamos fazer o sumário agora. Coloquei ali o itálico, né? 4.1.1. 4.1.2. É outro aqui que a gente vai ter que colocar como referências. Nível 3, porque tem três algarismos. Arruma a reguinha dele. E põe itálico. Agora tem um subtítulo de nível 2, ó. Tem dois algarismos antes. Vocês estão vendo aqui, gente? O seguinte. Quando é um subtítulo do subtítulo... Olha que legal. Ele tem que ficar itálico. Tá bom? Ele tem que ficar itálico. E ele fique... O tamanho da letra a gente vai ajeitar. Só que não esqueçam de colocar o nível. Então, nível 2, ó. Esse é nível 2, porque tem dois algarismos. E a BNT pede pra colocar sempre depois do número... Sempre depois do número... Ela pede um espaço. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. O subtítulo do subtítulo. De nível 3. Olha que bacana, hein? Tá? Inclinado, né? Pra itálico. É o inclinado, né? Na verdade. Você tá vendo ali o itálico. Outro nível 3. Opa. Referências, né? Então, aqui você vem... Opa. Desculpe. Aí você vem aqui. Itálico. Você vê, tá bem repetitivo, né? Mas é pra vocês aprenderem mesmo. Pra fixar, ó. Inscenar texto. Nível 2 agora. Tem dois algarismos. Cadê ele? Ele vem pra cá. Só que aí ele não é itálico. Só quando só tem o algarismo que é nível 1. Que é itálico não. É negrito. Né? Ele é itálico e não é negrito. Só quando tiver um algarismo aqui antes. Quando começar o capítulo. Você pode deixar como negrito pra dar um destaque, né? Agora aqui outro nível 3. Tá aparecendo aqui o Capitão Nascimento, né, gente? Nível 1, nível 2, nível 3, né? Tropa de Elite esse negócio aqui. Ó. Nível 3 de novo. Itálico. Tá vendo? Vamos ver. Vamos ver se passa mais. Tem mais uma aqui ainda. Tô fazendo tudinho. Do começo ao fim. Pra ninguém tirar nota negativa aí, hein? Aqui, então, é itálico, que é nível 3, né? Aqui é nível 2. Gente, se você errar o nível, fica errado lá no sumário automático. Não fica como subtítulo. Por isso que tem que ter esse cuidado. Então, ó. Referências. Nível 2 é este, né? Tira o negrito e põe itálico. Olha lá. Ah, e aqui também é nível 1. Gente, todos os elementos, quando começa a página, geralmente, né? Depois da quebra de página, ele começa com nível 1. Tá bom? Então, você tem aqui nível 1. Lembrando que, se você vir aqui, ó. Na página inicial. Letra maiúscula. Primeira letra maiúscula. Olha lá. Você vem aqui, ó. Minúsculo. Tá vendo? Ou simplesmente aperta o Shift. Shift F3. Olha lá. Ó. Tá vendo que legal? Somente Shift F3. Aí, ele vai mudando para tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Então, aqui eu estou colocando. Você pode pôr o negrito, né? Mas, se a faculdade pedir para deixar assim, ó. E se a faculdade pedir para deixar assim, professor? Você pode deixar assim? Pode. Não tem problema. Aí, depende do seu orientador, como eu disse anteriormente. Tá bom? Mas, isso aqui é o nível 1. Ótimo. Vamos lá. Continuar. E aqui, nível 1 também. Porque está começando, né? Mas, é. Só para a gente mostrar. Se esse é negrito. Se não é, a gente vai ir depois alinhando isso. Agora, qual é o segredo para a gente finalizar a videoaula de hoje? Olha que legal. Você terminou todos os títulos, né? Não a partir do elemento textual. Ou seja, a partir da introdução, hein, gente? A partir daqui. Professor, eu faço o que agora? Eu vou lá no sumário. Olha que legal. Lembra? É por isso que eu deixei aqui em branco. Você seleciona ele. Você vê em referências. Sumário. Agora é a mágica, hein? Se liga. Sumário automático. Olha só que legal, gente. Olha só que legal. Ó, capítulo 2. Tá vendo? Ficou arrumadinho. A gente fez em 6 minutos isso. Olha que lindo. Top da galáxia, hein? E tem mais. Professor, eu preciso ir mudar um título depois lá. O que eu faço? Você clica aqui. Vem aqui, ó. Atualizar sumário automático. Põe o nível dele lá, né? Depois que você mudou o título. Ou apareceu mais um subtítulo. Você clica em atualizar sumário automático. Atualizar. O índice inteiro. E vai ok. E muda. Quer ver eu fazer um teste aqui, ó. Só para vocês verem. Vamos supor que é a introdução da PIAG. Ixi, eu já fiz o sumário, né? Não. Olha só. Quer ver? Vou atualizar o sumário, ó. Atualizar o sumário. Atualizar. Ok. Olha lá. Ele aparece sozinho aqui, automático. Tá vendo? A introdução da PIAG. Por isso que é magnífico você usar essa ferramenta. Magnífico. Tá bom? Vou ajudar vocês em tudo agora, a partir de hoje. E tem mais. Uma outra novidade para a gente encerrar a videoaula. Professor, mas se eu clicar aqui, eu vou para a página 19? Sim, ó. Vocês seguram o botão Ctrl. Ó. Ele fala ali, ó. Ctrl. Tá vendo aqui, ó. Então aperta o Ctrl. Aí aparece a mãozinha, ó. Você clica. A gente está no análise dos resultados alcançados aqui, né? Página 19. E clico. Olha lá. Eu vou para a página 19. Ele vira um hiperlink. Dentro do sumário. Você consegue achar rápido pelo sumário onde você está fazendo o seu trabalho. Então, é isso. Espero ter ajudado aí vocês. A videoaula de hoje eu acho que foi muito, muito boa. Tenho certeza que vai contribuir aí para vocês desenvolverem aí o trabalho acadêmico. Tá bom? Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.